O S é muito importante porque ele reúne os atores que fazem os eventos de negócios se realizarem. São eventos que multiplicam os negócios, aumentam a exposição das empresas e das pessoas. Então o S junta aqui todos esses atores que são muito importantes para o setor de eventos de negócios.